É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba não Fazer samba não é contar piada E quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem o samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia Se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Põe um pouco de amor numa cadência Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem o samba não A beleza que tem o samba não Porque o samba é a tristeza que balança A tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não A tristeza tem sempre uma esperança 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 Tentei contar, tentei cantar, tentei just la 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 Tentei tocar e também dançar assim, só para deixar Só quero te dar, só quero estar com seu cantar Com seu just la 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 la, just like this rainstorm Ouvindo a chuva cair no céu Com sis ali fico sozinha, tão distraída Ouvindo a chuva cair no pé Um pingo aqui fico sozinha, tão distraída Não vou chorar, não vou chorar Não vou chorar quando lembrar do seu eterno olhar I like to sing I like to sing, to do this feast with you just Bravaria Now I hear your voice I see footjoys With you just la 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 Vamos! Mesmo todo, mesmo, só, como, 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 como é bom, tá bom. Tá bom! Tá na tá, tá na tá, tá na tá, tá bom! Tá na tá, tá na tá, tá na tá, tá na tá, tá na tá tá... Tá bom! Boa noite. Boa noite. Boa noite. E se esconder, tudo vai terminar, tudo era um tormento, deixe isso tudo pra lá. Vem viver este momento dos momentos, dos momentos, dos momentos. Agora não tem mais nada que eu possa alcançar. Só tem um momento, eu quase vou lá e tenho de me atormentar. Mas, deixe isso tudo levar, vem viver este momento. Deixe isso tudo pra lá, vem viver este momento dos momentos. Dos momentos, dos momentos. Se guardar, para sempre, sempre se guardar. Guardar, guardar, guardar. E os momentos. E os momentos. Tudo vai terminar, tudo era um momento. Deixa isso tudo pra lá. Deixa isso tudo pra lá. Deixa isso tudo pra lá. Tem que reciclar. 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 Trago na palma da mão Na porta do pé Quem é da maloca sabe de qual é Sempre contando com fé Trago na palma da mão Na porta do pé Quem é da maloca sabe de qual é Sempre contando com fé Você tá ligada, bebel O louco aqui não se cala Representando as quebradas O microfone é a arma do morro, vem O que você não esperava, o quilombola Com o poder da palavra, com a palavra Eu sou o rei da esquina, usando a rima A favor da perifa, gente de bem Escrevendo a própria sorte Sou da homi de minha nega, mas também quero uns malotes na boa Da vida boa, pra mim é coroa Mas os olhos é fofinho, zoa E com inveja no olhar Até pé de primeteira vai secar E pode vir, tem um coral Chupa ou garoa Homem que é homem Não corre nem amor Pois é Não corre nem amor Trago na palma da mão Na porta do pé Quem é da maloca sabe de qual é Sempre contando com fé Trago na palma da mão Na porta do pé Quem é da maloca sabe de qual é Sempre contando com fé Sei que vou morrer Sei que vou morrer Mas não sei onde Só quero morrer aqui no atuador Ah 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 Sei que vou morrer Mas não sei onde Ah Ah Enquanto a hora não chega, eu vou vivendo minha vida Sempre na bola e posicionando o meio dessa corrida Eu vou misturando fé, malandragem, respeito somado com atitude Fortalece o conceito de norte a sul, de norte a oeste Quando subo no palco, eu represento a F Sou fruto do morro, criado no fundão Produto legítimo, tipo de exportação Que na canção encontro uma saída Baranda sempre, sempre de cabeça erguida Sou o terror de quem me oprimia Com a minha rima, o meu povo se organiza E eu peço licença pra pisar nesse barraco assim embaixo Bomba do morro, Flávio Renegado Sempre só, 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 só Bebeu o jumento Trago na palma da mão, na ponta do pé Quem é da maloca sabe de qual é Sempre contando com fé Trago na palma da mão, na ponta do pé Quem é da maloca sabe de qual é Sempre contando com fé Sei que vou morrer, mas não sei onde Ah, 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 ah Sei que vou morrer, mas não sei onde Ah, ah, ah 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 Bananeira não sei, bananeira será Bananeira sei e não, isso é lá com você Será no fundo do quintal Que tal você olhar, olhar do coração Bananeira não sei, bananeira será Bananeira sei e não, isso é lá com você Bananeira não sei, bananeira será Bananeira sei e não, a maneira de ver Bananeira Freiases e no espaço Bananeira например Cadaneira sei e não, isso é lá com você Bananeira sei e não, isso é lá com você Tenha um fundo do quintal Que tal você olhar, olhar do coração Bananeira não sei, bananeira será É bananeira, sei não, a maneira de ver Bananeira não sei, bananeira será É bananeira, sei não, o celular com você Bananeira não sei, bananeira será É bananeira, sei não, a maneira de ver Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei e não, isso é lá com você Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei e não, a maneira de ver Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei e não, isso é lá com você Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei e não, a maneira de ver A maneira, não sei, a maneira será A maneira de ver A maneira, a maneira, a maneira, a maneira 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 I've seen you on the beach And I've seen you on TV Too All the beautiful stars It'd be so much to me Like a birdie or a pretty field But then, I'm sure, you know it's just for you Her name is Rio and she dances on the sand Just like the river And when she shines she really shows you all she can Oh Rio, 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 dance across the Rio Grande Wow, look at that Did she really knock you down? At the end of the night The love didn't arrive Cause you make me feel alive, alive, alive I'll take my chance Cause luck is on my side Cause luck is on my side I know what you're thinking I tell you something I know what you're thinking Her name is Rio and she dances on the sand Just like the river Just like the river Twinsly through a dusty land And when she shines she really shows you all she can A Rio Rio dance across the Rio Grande Her name is Rio and she dances on the sand Just like the river flees me through the ceiling And when she shines she really shows you how she can A Rio Rio dance across the Rio Grande A Rio Rio dance A Rio Rio dance Every moment I'm near you I try to understand Every moment I'm near you I try to understand I try to be living how I am in the silence of moonlight I find myself in you Just as always I'm dreaming I know you're dreaming too And all the tears that I've cried Are maybe drops of rain After all and every falling star Is here with us forever now Quando canto me lembro de tudo que é bom Só passando por muito Eu sei o que é dor Não quero nunca perder Só quero mesmo ter Que esquecer só porque então Pensei que gente possa ser Bem mais que um simplesmente ser Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá E todas as peças que eu crio Talvez me caí de fogo Talvez me caí de fogo Depois de tudo E cada céu do sol Não quero nunca perder Talvez eu possa ver Me arrepender só porque então Pensei que gente possa ser Bem mais que um simples mentir E para o sol Talvez eu possa ser Alguém que eu toque Talvez eu possa ser Alguém que me ad妹 Talvez eu possa ser Alguém que me adoe Talvez eu possa ser Alguém que a gente pode ser Alguém que eu não quero Alguém que eu posso entender So nice, life could be so nice If only I find Someone who will take my hand and somber through life with me Someone to cling to me, stay with me right around Someone to sing to me, some little summer song Someone to take my heart and give his love to me Someone was ready to give love, I start with me Oh yes, that could be so nice Should it be you and me, I could sing, that could be nice Should it be you and me, I could sing, that could be nice Someone to hold me tight, that would be very nice Someone to love me right, that would be very nice Someone to understand each little dream in me Someone to take my hand, to be a team with me Oh yes, that could be so nice If one day I find Someone who will take my hand and somber through life with me Someone to cling to me, stay with me right around Someone to sing to sing, some little summer song Someone to take my heart and give his heart to me Someone who is ready to give love, I start with me Oh yes, that could be so nice Should it be you and me, I could sing, that could be nice Should it be you and me, I could sing, that could be nice Should it be you and me, I could sing, that could be nice You know you can feel the breeze With patience of a lifetime Dance above the trees To the rhythm in your mind Jetlit touching your skin Inside out Floating on the seas It carries me around You can close your eyes And never be alone You can close your eyes And never be alone You can close your eyes And never be alone You can close your eyes And never be alone Como é que é? Lê, lê Uh, é muito brilho Eu penso em você Eu sinto um gosto Um de mar E nos grãos de areia A gente A rola A mocha desaparece Every cup is a mother place Where there's no pain, no fear It's simple like a love It's simple like a love Whoa! Whoo! You can close your eyes And never be alone You can close your eyes And never be alone You can close your eyes And never be alone You can close your eyes And never be alone He hated me Oh, really? Because since the day I start From the start I can feel megafiars Memories in my beautiful, beautiful heart I wish I'd disappear I'd wake up in some other place Where there's no pain, no fear It's simple like a love Hey! Whoa! Hey! You can close your eyes And never be alone You can close your eyes And never be alone You can close your eyes And never be alone You can close your eyes And never be alone Ba-ba-da-da 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 Hey! Chee-ba-do-dee-ba-do-dee-ba-do-da Hey! Whoo! Oração Não devia me ir e me gir Se justice E Música 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 Tranquilo Levo a vida tranquila Não tenho medo do mundo Não tenho medo do mundo Não vou me preocupar Não vou me preocupar Tranquilo Levo a vida pra ir lá Não tenho medo da morte Não tenho medo da morte Não vou me preocupar Não vou me preocupar Que passem por minha doença Que passem por minha pobreza Que passem por minha maldade A mentira e a falta de crença Que passem por minha maldade Que passem por minha inveja A discórdia e a ignorância Tranquilos Levo a vida tranquila Tranquilos Levo a vida tranquila Não vou me preocupar Não vou me preocupar Que passem por minha mãe O olho grande Que passem por minha mãe A inveja A inveja que me passe A inveja que me passe Tudo de ruim que me passe E a tristeza E a tristeza da guerra Tranquilos Tranquilos Levo a vida tranquila Não tenho medo da morte Não tenho medo da morte Não vou me preocupar Tranquilos 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 Música Esperei na lua crescer Bicadeira boa sentei Vou ficar na tua gripei Vou ficar ao léu, resfriei Você me agradou, me acertou E miseravô, me acolheu Me rasgou a roupa e valeu E jurou conversas de Deus A ganju A ganju A ganju A ganju A ganju Quem sabe ela puta que tá Sabe o trabalho que tá Pra talhar o pão e trazer Para caso sobreviver Encontrei na rua a questão 100% a falta de chão Vou rezar pra nunca perder Essa estrutura que é você A ganju 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 Outro Quem sabe ela buta que dá, sabe o trabalho que dá Batalhar o pão e trazer para casa e sobreviver Encontrei na tua questão, cem por cento a falta de chão Vou rezar pra nunca perder essa estrutura que é você I go zoo, I go zoo, I go zoo, I go zoo I go zoo, I go zoo I go zoo, 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 I go zoo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ah, ah, ah Quando a gente conversa Contando casos, besteiras Tanta coisa incomum Deixando escapar segredos E eu não sei em que hora dizer Me dá o medo Que medo É que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ao perder Sem engano É, eu preciso dizer que eu te amo Tanto E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do teu lado Você me chora dores de outro amor Se abre e acaba comigo E nessa novela eu não quero Ser seu amigo Ah, não É que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ao perder Sem engano É que eu preciso dizer que eu te amo Tanto Eu já não sei se eu tô misturando Eu perco o sono Lembrando em cada gesto teu Qualquer bandeira Fechado 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 Abrindo a geladeira A noite inteira E até o tempo passa arrastado Du, 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 du Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Preciso dizer que eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Ah, 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 ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.